Fala pessoal, pedi de um amigo, eu vou gravar como ligar um computador, para você que nunca ligou, vamos lá. Então, eu tenho um filtro de linha, tá? Utilizo o filtro de linha, minha energia é boa, não precisa mais de estabilizador como antigamente, tá? Vou ligar, aí, ali saem os cabos para os monitores e para o nosso gabinete, que também é chamado de CPU. Vou ligar aqui o botão, tem o LED indicador, quer dizer que ligou, agora é só aguardar um pouquinho e em algumas empresas você tem no break, quando desliga tem que ligar o monitor. Tem esse modelo que liga aqui na frente, a ordem de ligar o monitor não vai alterar em nada, tá? Os meus ficam ligados, inclusive. Alguns, o botão de ligar e desligar fica escondidinho, segura um pouquinho, dois segundos, ou um segundo, já ligou e pronto. Agora eu vou dar uma explicação técnica sobre estabilizadores. Antigamente, se utilizava estabilizador, mas hoje em dia não, as fontes já tem a capacidade de fazer o que estabilizador fazia. Agora, se sua energia é muito ruim, dá aquele apagão de um segundo, seu computador pode desligar ou ficar reiniciando. Então, você vai comprar um no break. Se você puder comprar um no break sem noidal, melhor ainda, tá? E é isso, pessoal. Qualquer coisa, deixa aí um comentário. Este vídeo é para os iniciantes, tá? O pessoal mais avançado vai achar muito bobo. Mas para quem nunca ligou um computador, eu acho que é bem válido. Foi a sugestão aí de um amigo e é isso. Se vocês gostaram, curtam esse nosso canal. Muito obrigado, sua audiência. Até a próxima.